Olá, amados! Tudo bem? Como estão? Eu sou a Juriene, você está no canal Orquídea e Fé. Olha que lindeza que abriu, ó! Nós mostramos ele em botões aqui no canal, lá no Instagram. Gente do céu, olha que maravilha que é essa planta! É um cataceto, né? Ele está com o vegetal perfeito, ó! Muito lindo! Já tem um outro peseu do bulbo aqui entrando na dormência, ó! Não há problema nenhum se alguma folhinha começar a amarelar, como eu mostrei para vocês. É natural nos catacetos. Agora eles já vão começar, né? A época da dormência, alguns já. E aí eles ficam aí por um bom tempo até voltar a brotar novamente. Esse lindo aqui, pessoal, ó! É um arietno. Olha que coisa mais linda! Esse cataceto eu troquei com uma amiga por um... acho que um chimitidiano. Eu dei a ela um chimitidiano e ela me deu um peseu do bulbo desse aqui. E aí, às vezes, eles se perdem, né, pessoal? Mas aí, graças a Deus, já está aqui aberto minha amiga Maria Cleusa. Gratidão, amiga! Ele é muito lindo! Olha aqui que maravilha! Olha! Vocês viram, né? Quando eu postei, a arte floral é bem vermelhinha. Aqueles botões bem vermelhinhos. Depois saem aí essas pétalas e sépulas bem pintalgadas e o labelo bem cheio de fibras. Olha aqui que coisa mais linda! Perfeito, né? Eu ainda não senti cheiro nele. Já está aberto, acho que tem uns dois dias. Acho que lá pelo terceiro, quarto dia que vai sair perfume. Se tiver, eu não sei. É a primeira vez que um flora aqui em casa. Mas eu estou maravilhada com a beleza dele. Está lindo, né? Nós vamos hoje dar uma olhadinha nas floridas por aqui, nas coisas lindas. Vou deixar umas dicas aqui de cultivo, respondendo a pergunta de uma inscrita. E nós vamos juntos ver o que tem aqui que abriu mais uma lindeza ali. Vou mostrar para vocês como está, tá? Ainda está florido aqui esse maravilhoso, ó. Olha que coisa linda! Esse é um Sick Notes, né? Pentadátilo. Olha que lindo! Esse tem um perfume maravilhoso, pessoal. Muito lindo! E aqui, pessoal, ainda está florida essa coisinha linda aqui, ó. Que é o tricocentro alboconcínio. E ainda tem botões para abrir. Olha que maravilha! Já vai desbotando um pouquinho, né? A coloração, ela é bem mais rosadinha. Mas ainda está aqui toda linda. Vamos aqui, então, para essa lindeza que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, que perfeição! Essa aqui também é a primeira vez que ela abre aqui em casa. Esse aqui foi um presente. Ganhei da minha amiga Lucilene. Lucilene, a gente fez até um vídeo lá na casa dela. Ela tem algumas dificuldades de locomoção. Mas ela cuida de plantas de forma, assim, maravilhosa, pessoal. As plantas dela, bem cuidada. Ela faz até cachepô, viu? Eu vou até deixar no final do vídeo o card da gente indo lá no orquidário dela. Mostra no orquidário dela como é bem cuidadinha, viu? E a nossa amiga Maria Elisa me perguntou como que essa menina está sendo cultivada. Maria Elisa, olha, essa menina é bem linda. Ela deu só duas flores. A arte é bem grande, ó. Eu até aprendi aqui para ela não quebrar, ó. Olha aqui. Vegetal lindo, maravilhoso. Ó. E olha aqui como ela está plantada, ó. Nesse cachepô de madeira, totalmente enraizado. E eu estou utilizando nela casca de pinos com brita, porém grande, ó. Essa aqui mesmo já tem, ó. Pensei que estava grudada, mas não. Olha aqui. São pedaços de casca de pinos grande, não é pequeno. E ela está toda linda. E olha só as brotações novas. Ó, uma gema aqui. E outra aqui. Coloquei nela aqui um pouquinho do nosso adubo poderoso, né? Que vocês também já nos viram aí fazendo. Um adubo ótimo para enraizamento, para floração. Que eu tenho utilizado muito aqui em algumas orquídeas minhas. E uso, além do mais, o adubo B&G. Que vocês já sabem, né? Que é um dos adubos que eu utilizo aqui em casa. E ela está maravilhosa. Olha aqui, Maria Elisa. Bem bonito, vegetal, ó. Raízes perfeitas. Lembrando sempre para vocês, uma dica quando forem plantar suas meninas. Que é em cachepô, em vaso. Não deixe o rizoma tampado, ó. Rizoma sempre bem por cima aqui do substrato. Está vendo? Essa está bem em cima mesmo. As raízes já vieram, é. Entrelaçando para todo lado, ó. É muito bom ver isso aqui, não é, pessoal? Eu sou apaixonada por raízes. Você já pode ter visto aí muitas das nossas coisas nós postando. E essa menina está maravilhosa, sim. Outra que eu quero mostrar para vocês. Vamos junto aqui andando. Vou mostrar uma lindeza que está para florir aqui. Olha aqui que maravilha. Dá uma olhada nessa coisinha linda aqui, ó. Olha que gracinha. O povo chama essa orquídea de arrozinho. Mas essa aqui é um epidêndroamblostamoides. É um nome bem, um pouquinho complicado, mas é essa lindeza aqui, ó. Já mostrei ele também aqui no Instagram. Toda abertinha às flores. Assim que abrir, estarei mostrando novamente para vocês. E olha que lindo que é essa coisa linda aqui, ó. Esse aqui não é meu, é da minha sogra. Já falei para vocês, algumas plantas da minha sogra ficaram aqui em casa quando ela viajou. E esse lindo veio a florescer. Infelizmente, a florzinha manchou ali, ó. Ó, tá vendo? Mas ele é muito lindo, pessoal. Olha que dendróbio mais maravilhoso. Tem um amigo que gosta muito de dendróbio, meu amigo Eusébio. Um abraço para você. Sempre que pode, ele está aqui pelo canal. Olha aqui, esse aqui é o dendróbio formidável. Gente, é um dendróbio lindo, como você está vendo. Já está caindo algumas folhas, ó. Mas, ele flore mesmo com o vegetal. Mas, acontece de cair, porque eu tenho o perceu do bobo aqui, ó. Esse aqui, ó. Que não tem nenhuma folha. Porém, o broto novo, olha que maravilha. Não sei se vai sair mais ali. Olha que broto maravilhoso, ó. Ó. Todo lindo. Ele está plantado num mix aqui de casca de pinos, brita, carvão e alguns pedacinhos de... Eu sempre esqueço o nome disso aqui. De chachim. Está tão difícil de encontrar. Aliás, a gente não encontra mais, né? Só o que vem em alguns substratos. Está aqui nele. E ele está muito lindo, viu, pessoal? Maravilhoso. E saiu essa floração aqui. Maravilhosa. Olha que labelo perfeito, ó. As pétalas e sépulas bem branquinhas, com fibrazinhas riscadinhas nela, ó. E esse labelo com esse amarelo ouro lá dentro. Olha que lindo essa aqui. Olha que lindo demais, pessoal. Muito lindo. Outra que eu quero mostrar para vocês, a gente até postou ela aí no Instagram. Olha aqui que coisa linda. É difícil demais para ver, mas olha que maravilha. Essa aqui é uma scaflotes modesta. Olha que gracinha que ela é, pessoal. As florzinhas são tão mínimas que não dá para focar. Mas dá uma olhada nisso aqui. Se você olhar lá no nosso Instagram, Orquídea e Fé, você vai conseguir ver as florzinhas puxando o zoom. Ela fica nessa madeirinha aqui de sanção do campo, ó. Gosto muito da madeira sanção do campo. Algumas pessoas sempre me perguntam que madeira é. Sanção do campo, pessoal, ó. E ela enraizou completamente. Olha aqui que maravilha. Ela vai soltando assim, ó. Ela vai vindo os peceu dos bulbos e vai soltando. Aí de vez em quando eu vou marrando ela aqui. A primeira vez que eu plantei ela aqui, eu amarrei, pessoal, com barbante. Ela já está aqui há bastante tempo. Eu utilizava aquele barbante de fazer tapete. Era o que eu tinha no início. Mas assim que ela se enraizou completamente, eu cortei. Hoje não gosto mais de usar o barbante. Porque eu tenho para mim que ele dá uma pequena apodrecida e as coxonilhas vêm. Deixa eu tentar tirar essa folha. Não vai ser possível agora. Depois eu tiro. Mas sempre eu vou prendendo agora com esses amarrilhos que é o que eu uso, ó. Olha que maravilha. E ela está aqui perfeita de linda. Está maravilhosa? Está gostando das minhas lindezas? Então não esquece seu like. Deixe o seu joinha aí para essas princesas. Vai me dizendo como que estão as suas plantas aí também. Como é que está o desenvolvimento delas. Graças a Deus aqui está muito bem, né? Graças a Deus elas estão rompendo com lindezas e muita floração. Eu estou com muita arte floral ali de plantas. E a gente vai mostrar no decorrer. Olha aqui pertinho já uma arte maravilhosa. Dá uma olhada nisso aqui. Olha o tamanho dessa arte. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Ó. Olha aqui que linda. Olha que maravilha. Vai começando a ver o vermelhinho aí dela, ó. Ó que maravilha. Quem será essa lindeza? Essa aqui, pessoal, é minha Oncídio Comanara. Ela é muito linda. Já mostrei ela também para vocês aqui. Depois que abri, mostrarei novamente. E aqui, olha só que coisinha lindinha que está aqui também florida. A minha Celogine Ovales. Olha que maravilha. Ela sempre dá dois botõezinhos aqui e sai essas duas florzinhas, às vezes até três. Tem mais botões. Tem botões para todo lado. A Ovales é muito fácil de cultivo porque cada artezinha que abre, olha aqui. Cada artezinha, cada peceu do bobo que vem, olha, vem um botãozinho e sai aí, às vezes, duas, três florzinhas toda linda, tá? Vamos ali ver uma outra princesinha que abriu aqui. Vou mostrar para vocês que coisa perfeita. Vamos lá. Olha aqui, amados. É essa princesa aqui, ó. A Pórtia Baronesa Cerulha. Gente, que planta linda. Olha que florações perfeita. Ela deu duas artes florais, né? Essa aqui e a outra aqui que já está passando. Olha que maravilha. Mas pensa numa planta linda e perfumada. Linda demais. Ela é assim, voltada para o azulado um pouquinho, né? No vídeo, às vezes, não dá para mostrar tanto. Mas as orquídeas que são cerulha, que a gente escreve coerulha, mas se pronuncia cerulha, né? Elas são um pouquinho azuladas. Quando você olha assim de perto, você vê o tanto que ela é cheia de brilho. É muito linda. Mas isso é normal das orquídeas, né? E a maioria tem esse brilho todo lindo, porque elas são perfeitas e maravilhosas, né? Olha aqui. Deu quatro flores nessa arte. Na de lá deu sete. E aqui deu quatro. Mas muito maravilhosa. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um pequeno tour. Mostrando as floridas aqui de hoje. Mostrando para vocês essas perfeição. Eu acredito que elas merecem um joinha, né? E se você está até aqui agora, deixa o seu joinha. Me diz aí o que você achou de tanta lindeza assim, ó. Perfeitas, não são? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve. Gratidão a todos que têm estado aqui conosco. Cada um dos amigos, né? Os colegas de plataforma que estão sempre aqui nos ajudando, né? E os demais inscritos que são, assim, um carinho todo especial. Tem sido bênção para o canal. E eu agradeço a você e a Deus pela tua vida, tá? Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Se inscreve. Você é muito bem-vindo. Eu tenho um... O próximo vídeo nós vamos falar sobre um cultivo aqui que... Gente, espetacular. Um substrato que fez milagre aqui em casa. Você vai gostar da dica que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Então, pra você não perder nada disso, vem aqui no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Inscreve. Vamos juntos, ok? Um abraço pra você. Que Deus abençoe você e a sua família, queridos. Até mais. Até o próximo vídeo.